Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido, da Alemanha, da França, da Itália, do Catar e da Turquia vão participar em Paris neste sábado de uma reunião para tentar acabar com os ataques. Esta semana foi marcada por negociações intensas. O secretário de Estado americano John Kerry e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediram uma trégua de sete dias. Mas as divergências continuaram entre ambas as partes. A ofensa israelense causou a morte de quase 850 palestinos, entre eles cerca de 200 crianças desde o início do conflito em 8 de julho. Já Israel perdeu três civis e 36 soldados. A crise começou depois que três jovens israelenses foram mortos na Cisjordânia. Em resposta, um adolescente palestino foi queimado vivo em Jerusalém.